Música Na verdade Deus não desampara um só filho seu Basta ter um pouquinho de fé dentro do coração Quando tudo estava perdido que eu julgava que fosse meu fim Deus do céu teve pena e mandou um dos seus anjos pra cuidar de mim São seus olhos que enxergam o caminho que devo seguir São seus pés que na longa jornada caminham por mim No inverno seu corpo é a chama que me dá calor É o anjo mulher dos meus sonhos Que faz tudo que faz por amor Ela é em meus dias de trevas a luz que clareia É a outra metade perfeita que faltava em mim Ela é minha voz afinada O meu grito em forma de canção Sem ela serei quase nada Um pobre poeta sem inspiração São seus olhos que enxergam o caminho que devo seguir São seus pés que na longa jornada caminham por mim No inverno seu corpo é a chama que me dá calor É o anjo mulher dos meus sonhos Que faz tudo que faz por amor